Não existe reforma íntima sem sofrimento, mas martírio é uma forma de autopunição. Hoje, criamos as capas mentais para nos sentirmos minimamente bem e levar adiante o desejo de existir e viver. Essas capas são as estruturas do eu ideal, que nos levam a acreditar que somos mais do que realmente somos. É uma defesa contra as mazelas que não queremos aceitar em nós mesmos. A melhoria íntima autêntica ocorre pelo processo de conscientização e não pelas dores decorrentes de cobranças e conflitos interiores. Sem dúvida, todos sofremos para crescer. No entanto, martírio é o excesso que nasce da incapacidade de gerir com equilíbrio o mundo imitivo. Não o confundamos também com o sacrifício, ato que gera dores intensas com o objetivo de alcançar alguma meta ou superar alguma dificuldade. Martirizar é acreditar no eu ideal e negar ou fugir do eu real. Um exemplo típico é quando examinamos certa imperfeição apontada por alguém e, entre a dor da autoavaliação e a dor da negação, preferimos a segunda, a qual integra a lista das dores excesso. Outra forma autopunitiva comum é a maneira pela qual reagimos a nossos erros. Muitos corações transformam o erro e a insatisfação com as suas experiências em quedas lamentáveis e irrecuperáveis, quando a escola da vida, na verdade, é um gesto de sabedoria e compreensão, convidando sempre a nos reerguer e recomeçar perante os insucessos do caminho. Quando dizemos não posso mais falhar, estamos dando espaço aos inimigos do auto-amor no nosso íntimo. Um desses inimigos é o perfeccionismo, uma das fontes de martírio que dizimam a energia de muitos aprendizes da espiritualização. Querendo se transformar, partem para um processo de não aceitação de si mesmos e auto-reprovação muito cruel, indo em direção à condenação. A questão não é de lutar contra nós mesmos, e sim, conquistar essa parte enferma, recuperá-la. Isso não será possível se não aprendermos a amar esse nosso lado doentio. Essa forma inadequada de reagir a nossos erros abre porta para muitas consequências graves e às vezes maiores do que o próprio erro em si. Dentre eles, a torturante sensação de perda de controle sobre a existência, a baixa tolerância à frustração, a ansiedade de origem ignorada, medos incontroláveis de situações irreais, irritações, sofrimento por antecipação, mau humor, desgaste energético, desânimo. Essas são algumas dores do martírio. Quando permanecem prolongadamente, esses estados psicológicos configuram uma auto-obsessão que pode atingir o campo do vampirismo e de ilimitadas doenças físicas. Infelizmente, condicionou-se a ideia de que sofrer é sinônimo de crescer, de que sofrer é resgatar, é pagar. Portanto, passou-se a compreender a dor punitiva como o instrumento de libertação, quando, na verdade, somente a dor que educa é que liberta. Não é a intensidade da dor que educa, e sim o esforço de aprender a amenizá-la. Existe muita impaciência com a reforma íntima por causa da angústia causada ao espírito por entrar em contato com a sua verdadeira condição diante do universo. Esse desejo de santificação imediata gera uma vida cheia de hábitos e condutas rígidas. Isso nos desaproxima ainda mais da autêntica mudança, e passamos a nos preocupar com o que não devemos fazer, esquecendo o que deveríamos estar fazendo. Existem muitas dores naturais no crescimento espiritual, mas elas diferem muito da autoflagelação, pois elas impulsionam e fazem parte da batalha pela promoção de todos nós. Muitos corações sinceros, inseridos no esforço autoeducativo, experimentam essa silenciosa expiação, mas por desconhecerem o trabalho renovador, terminam por cair no desânimo. Acreditam que ao invés de progredir, estão caindo em ruínas. Os malfeitores da alma que a chicoteiam durante as etapas do amadurecimento são eles. Culpa, baixa autoestima e medo de errar. Apesar de serem sofrimentos psíquicos, eles emulam o progresso quando nos habilitamos a gerenciá-los. Assim, a culpa se transforma em autoferição da conduta e freio contra novas quedas. A baixa autoestima se converte em capacidade de descobrir valores e o medo de errar se promove a valoroso arquivo de experiências e desapego de padrões. A reforma íntima deve ser considerada melhoria de nós mesmos e não a anulação de uma parte de nós considerada ruim. Uma proposta de aperfeiçoamento gradativo, cujo objetivo maior é a nossa felicidade. Quem se renova, alcança a maior conquista das pessoas livres e felizes. O prazer de viver. O prazer de viver.